Olá meus amores, e no vídeo de hoje eu quero mostrar esse modelinho aqui de sapatinho Bom pessoal, o modelinho tem vários né, vídeo aulas com esse passo a passo aquele sapatinho Mudando as cores né, e eu fiz assim preto com branco e o lacinho vermelho, ficou muito lindo, é super fácil Se você quiser eu posso fazer o passo a passo, certo pessoal? Aqui tá faltando rematar os fios e colocar a solinha Então pessoal, esse vídeo é só pra mostrar pra vocês esse modelinho, e se você quiser eu posso estar fazendo pra vocês, certo? Então eu vou esperar aí os comentários de vocês sobre esse sapatinho, se vocês quiserem a videoaula Então meus amores, inscreva-se no canal, deixe seus comentários, clique no sininho pra você receber passo a passo de novidades aí que eu postar E compartilhe os vídeos, ok meus amores? Sejam bem-vindos aos novos inscritos E compartilhe os vídeos Então meus amores, muito amores